Fala pessoal, Malto Dextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Sábado e vamos para mais um vídeo aqui de planejamento semanal pra vocês Onde eu mostro todo o desenvolvimento da minha semana E viemos e convenhamos, essa semana foi simplesmente espetacular pra mim Eu consegui fazer muitas coisas aqui dentro da minha vila com os meus heróis Com o meu desenvolvimento de modo geral, certo? Então vou mostrar aqui pra vocês, esse vídeo vai ser um pouco sem edição Porque eu gravei todo esse vídeo galera E infelizmente o vídeo saiu completamente sem áudio Então vou fazer aqui as devidas considerações que eu devo fazer, certo? E vou aqui mostrar pra vocês de acordo com o que eu fiz aqui no meu roteiro, beleza? Inicialmente quero mostrar aqui pra vocês o que foi que saiu no meu torneio de investidas Essa semana eu fui muito mal, né? Eu perdi logo de cara na quarta-feira e decidi não investir aqui as gemas pra dar continuidade Porque é minha defesa desde o começo da semana Olha só o tanto de derrota que foi Mas isso aqui é bem explicável, tá? No domingo quando eu fiz o vídeo de formação da defesa O que foi que aconteceu? Eu fiz o vídeo junto com vocês Montei toda a minha equipe Porém na hora de confirmar, né? Colocar aquele pronto na defesa Eu acabei esquecendo Eu simplesmente parei de gravar E aí fui logo me preocupar com a edição E acabei esquecendo de confirmar o que foi que aconteceu Acabou saindo uma defesa aleatória galera Então infelizmente não foi dessa vez aqui que eu consegui uma boa performance Então acabou me prejudicando um pouco essa defesa aleatória Aqui no próximo passo com relação ao meu planejamento Eu queria ter mostrado aqui mais informações Mais bonitinho e tudo pra vocês Mas como eu já abri todas as coisas Então não vai aparecer nada de novidade Não vai aparecer as coisas do inventário Nada com a quantidade que eu ganhei Que normalmente é o que dá mais importância ao vídeo, tá? Então vamos aqui O próximo torneio que nós teremos galera Será um torneio de heróis para 3 estrelas, né? Que vai ser um torneio de mana rápida Com restrição de azul, certo? E o que foi que eu fiz aqui essa semana? Essa semana eu adquiri mais uma dessas grades aqui Pra poder justamente melhorar um pouco mais A minha dinâmica com vocês aqui, certo? E também dar um pouco mais de organização Para os heróis que eu pretendo fazer E também para os heróis que eu pretendo quebrar o limite, certo? Dentre os heróis que eu quebrei o limite Eu só tinha me proposto na semana passada com a Leoena Só que como eu disse, essa semana simplesmente foi espetacular Dentre os heróis que estão aqui Somente esses 4 aqui eu quebrei o limite Já pensando no próximo torneio Então amanhã eu vou soltar o vídeo pra vocês Bem elaboradinho, sem problemas Sem erros aqui com relação ao áudio, certo? E vou trazer aqui mais informações pra vocês, tá bom? Esses foram os heróis que eu quebrei Além daqueles quais eu tinha me comprometido Que no caso foi essa heroína aqui, certo? Eu só tinha... eu quebrei o limite dela na terça Já utilizei ela na quarta-feira no torneio Quase 100% Eu utilizei ela com 83 de nível E agora ela já está completamente finalizada, certo? Para a semana que vem eu pretendo dar continuidade e celeridade Para estes heróis que estão aqui de up Porque eu pensando já no próximo torneio Nós teremos uma batalha sangrenta para heróis 4 estrelas Então se é batalha sangrenta Essa heroína aqui se destaca muito Então vou tentar terminar ela o máximo possível, certo? E também vou tentar melhorar este carinha aqui Que vai me ajudar demais Outro que pode me ajudar é esse aqui Mas aí vai depender muito de como vai sair os heróis aqui, certo? Até porque eu estou com carência de heróis, certo gente? Vou mostrar aqui pra vocês Dando continuidade aqui ao torneio Ou desculpa, ao planejamento Os meus quartéis estão aqui devidamente transformados, né? Eu fiz aqui uma permuta Como? Eu fiz a permuta que eu tirei alguns heróis aqui Desculpa, alguns recrutas daqui Das tropas raras Porque realmente está difícil Então eu tirei um pouquinho daqui E consegui aumentar aqui Como vocês podem perceber Esses dois quartéis aqui estão rodando com mais de 100 dias E essa semana que se passou A gente teve o evento de Atlântico Que me possibilitou farmar muitas mochilas Então eu estou dando um pouco mais de velocidade Para este quartel aqui Para fazer com que eles tentem Melhorar um pouco mais a quantidade de heróis que eu possuo Visto que heróis em comum Aqui nesse nível 2 sai com 30 minutos, tá? Então tem chance de sair herói de duas estrelas O que me ajuda muito Quando eu estou upando os meus heróis, tá? Os demais quartéis aqui estão rodando no nível 11 Como eu disse pra vocês, certo? Aqui na cabana do caçador Eu fiz alguns itens a mais Como vocês podem perceber Eu já estou até coletando alguns deles aqui Fiz tudo no vídeo passado, gente Estava tão bonitinho e organizado Mas é isso aí Não tem problema não Na próxima eu preste atenção nesse detalhe, certo? Aqui com relação ao laboratório alquímico Como vocês podem perceber Eu já tenho 7.540 fragmentos álcools Acredito eu que daqui a 10 dias no máximo Eu consigo ali mais opções de poder fazer aqui Esses fragmentos álcools e eu acho tão legal É uma edificação muito boa Que vai me ajudar muito Principalmente na questão dos emblemas, tá gente? Os emblemas aqui estão fazendo muita falta pra mim E eu posso melhorar ainda mais os meus heróis com ele, tá? Nessa semana também, como eu disse Não tinha planejado isso Mas melhorei um pouco mais essa tropa aqui Como vocês podem ver Estou escasso de tropas roxas, né? Não tenho mais nada E também melhorei um pouco essa tropa aqui Visto que eu estou com a pretensão De colocar aqui mais tropas no nível 11 de verde, né? Vou até melhorar aqui logo essa Deixa eu ver aqui, pronto Ó, tá bom Vou deixar só esse restinho aí E eu quero melhorar o máximo possível essa tropa aqui Porque eu quero ter como objetivo Exatamente como está aqui as azuis Eu quero ter tropas no 17 E duas tropas pelo menos no nível 11 Tudo bem que era melhor O par as outras tropas e tudo Mas o custo é muito alto Então, como eu tenho alguns heróis que são rápidos E alguns heróis que são médios, né? Então, já que Com essa tropa todas Pelo menos no ano 17 Eu consigo montar uma equipe Que fique toda ela rápida Com os heróis que eu possuo No momento, certo? Então, aqui com relação às tropas Eu consegui sim fazer essas melhorias pontuais, tá? Na academia Como vocês acabei de mostrar pra vocês Eu ainda continuo sem fazer retraino Até porque eu tenho muitos heróis E eu estou já tentando melhorar O máximo possível esses heróis aqui Lembrando que Eu estou por pensar Que dependendo da próxima temporada Eu vou fazer umas convocações Como vocês podem ver Eu tenho 10 mil gemas aqui Acumuladas Pra tentar fazer Essas convocações E se sair os heróis que eu pretendo fazer Eu vou melhorar E se não Eu vou dar uma segurada Com relação às convocações Pra poder fazer o máximo possível De melhorias aqui no meu time Até porque eu tenho muitos heróis Com relação à guerra Como vocês podem ver Nós estamos enfrentando um time da Coreia Nós estamos passando por uma guerra de equalizador E vou mostrar aqui pra vocês Eles estão com centrais roxos Vou mostrar esse carinha aqui Eles estão com centrais roxos E a gente vai tentar mais uma vitória Em cima desses caras aqui O meu time aqui Vou mostrar pra vocês Eu estou me beneficiando desse equalizador Por isso que eu coloquei aqui A Rainha de Copas Dessa vez Na vez passada eu tinha aqui A minha Leoena Mas dessa vez Eu coloquei a Rainha de Copas Porque o provocar dela É através do Minion Então eu não vou perder esse provocar Caso esse cara esteja me atacando Se por um acaso O campo né Fizer a limpeza do equalizador Então é um trunfo que eu tenho aqui Pra essa equipe E eu espero que eu consiga segurar bons ataques Até o momento ninguém me atacou ainda E eu espero que a gente consiga Um ótimo sucesso nessa guerra também Tá Deixa eu ver aqui Seguindo o planejamento O Titã dessa vez É descanso A gente está aqui Ele está quase indo embora Já esse Titã vai ser descanso Por quê? Porque nós estamos planejando aqui Abrir o caminho da bravura Que vai ser aberto no dia 11 Na segunda-feira Com o Titã um pouco mais fraco E assim a gente vai conseguir Bater mais em outros Titãs sucessivos E assim a gente vai conseguir Melhorar ainda mais A pontuação lá no caminho da bravura Então eu pretendo também fazer Convocações somente Quando o caminho da bravura abrir Até porque já vai contabilizar Isso também Já já mostro pra vocês Também o calendário Deixa eu ver aqui o que está faltando Com relação ao inventário Gente, como eu disse pra vocês Não está nada aqui Não vai aparecer nada Infelizmente Mas está aqui os emblemas Eu tenho muitos emblemas de bárbaro Por isso que eu estou aqui Na expectativa do Conchu Que é o herói da quinta temporada Se ele não aparecer Eu vou ter que replanejar aqui Porque é o único emblema Que eu tenho sobrando Que eu consigo De fato emblemar um herói Do zero Até o nível 20 Ok? Melhorei consideravelmente Aqui as expectativas Para emblemas de feiticeiro Então por isso Que eu estou também Acelerando lá A Anastasia E tem o Marcel também Então dependendo de como for Pode ser que ele entre No meu time também Então heróis mágicos Vou tentar me beneficiar Também da questão Do bônus de família Não sei se levaria o Serguei E eu não tenho um Enton Que é um herói bem interessante Upado Então vou ver como é que eu vou fazer Até porque É muita coisa É muito herói Então eu vou tentar Montar uma melhor estratégia possível Uma possibilidade também É eu levar alguns dos heróis matadores Porque eles podem me auxiliar também E o Ferranti ali Muito provavelmente Pode fazer parte da minha defesa Da semana que vem também Daqui a duas semanas também Já estou pensando lá na frente Com relação aos materiais aqui Eu consegui ganhar algumas coisas Eu não vou dizer exatamente o que foi Mas garanto que pelo menos Um desse aqui foi Porque tivemos missão Eu ganhei um telescópio também E salvo engano Eu também ganhei anéis místicos Então essa semana também Foi muito boa para mim Infelizmente eu não conseguirei mostrar Como eu gostaria para vocês Então com relação ao planejamento É isso Infelizmente eu vou ter que fazer dessa forma O planejamento estava muito legal Eu estava muito empolgado com esse vídeo Mas infelizmente eu acabei gravando Sem áudio E vai ficar assim Sem adição para vocês Na próxima eu termarei mais cuidados E eu sugiro que vocês se organizem também Tentem pensar como será A semana seguinte de vocês Porque vai ajudar demais vocês E vou mostrar aqui agora O calendário para vocês Rapidamente Como eu disse Na semana que vem Nós teremos aqui Valhalla É um bom momento para vocês fazerem Também eu estou quase finalizando O difícil de Valhalla Se eu não me engano Só faltam 4 fases Depois que eu terminar aqui o vídeo Já vou tentar terminar Na semana também Que nós teremos Na semana que vem Nós teremos A missão de Miragem de Ômica Para Rocha Então quem está querendo quebrar Limite de Herói Rocha Esse é o momento E oportunidade Que vão ganhar muitos éteres E também teremos O evento de desafio Do Chandler É uma boa possibilidade De você fazer convocações Visto que este evento Não tem heróis de CT Então se você pretende Ter heróis diferenciados Esse é o momento De você fazer Certo? Então pessoal Muitíssimo obrigado A atenção de todos vocês Novamente peço desculpas Por não fazer um vídeo Bem bacana Como eu costumo E aqui esse vídeo Está um pouco abaixo Do meu padrão De ultimão eu gostaria De agradecer a sua presença Aqui no canal Pedir para você deixar um like Para fazer com que esse vídeo Possa assim chegar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse perfil de conteúdo Se você não é inscrito Por favor considere Eu estou quase chegando Aos mil inscritos E pretendo fazer Uma live especial Para vocês em agradecimento Tá bom? Um bom fim de semana Para todo mundo Boa guerra para vocês Valeu!